E os pagamentos do abono salarial PIS-PASEP deste ano começam nesta terça-feira para os trabalhadores da iniciativa privada em 15 de fevereiro para os servidores públicos. Esses pagamentos se referem a um ano base 2020. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. Tem direito ao abono salarial quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de pagamento. É preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos. Os pagamentos começam no dia 8 de fevereiro para os trabalhadores da iniciativa privada e em 15 de fevereiro para os servidores públicos. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro.